Você vai ver o que eu vou falar agora, da Suzuki. Peraí, calma. Hoje eu tô azedo, tomei até meu sal de frutas aqui pra ficar de boa. Ontem eu tava azedo também, mas hoje eu tô mais. Então é o seguinte, não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com marca nenhuma, eu cago. Cago. Não preciso bajular marca. Não preciso. Sou patrocinado por uma concessionária que vende moto Suzuki, Kinko e Haudiu. Nunca precisei pedir pra ir lá em Jundiaí, lá na Zorra, lá da Josta, pra chegar lá e dizer aí, me dá as notícias aí. Não preciso, porque já tem um cara que é meu amigo, que faz isso muito bem, que é o Gabriel Bimotoka. O Biu é meu amigo. Eu sei que tudo que o Biu postar lá, ele vai chegar aqui, Chicão, você tá sabendo disso aqui? E ele manda pra cá. A gente não precisa brigar por isso, não. Já tem o Biu que faz um trabalho maravilhoso, que tem contato já com a JTZ e com a JToledo. Que faz um trabalho de marketing, ó. Bosta. Então deixa que a gente faz, deixa que o Biu faz. O povo do marketing da JTZ, ó. Cês são bosta, viu? Cês não sabem trabalhar não, fi. Eu patrocinado. Cês nunca falaram aqui, ó, manda esse troço aqui, nada. Mas deixa pra lá, ó. Deixa pra lá. E aí, pra quem acha que eu fico batendo palma pra Suzuki, e que eu fico batendo palma, isso aqui é pra falar da Royal Infid, mas eu só tô dando exemplo pra vocês pensarem que eu não fico pagando de marca. Até falei palavrão, desculpa as crianças e os pais. É, pra zorra de marca, não pago pra marca nenhuma. Vou botar aqui. Suzuki.com.br E eu já liguei pro meu patrocinador perguntando, vem cá, esses caras tão comendo bosta, pô? Não o meu patrocinador comendo bosta. Mas os caras da Suzuki Brasil. Ah, fi, ah, que hoje vai dar caca, viu? Olha só que josta. Hoje, o meu amigo Paulo Laporta, beijo Laporta, me mandou uma mensagem que foi a seguinte. Eu chego, eu fico nervoso, porque, cara, é difícil você trabalhar dessa forma. É difícil você trabalhar dessa forma aqui no Brasil. Você tentar alavancar um produto, uma marca, um patrocinador que é, que trabalha, que é guerreiro, que é a Guimarães Motos. E eu tô falando em meu nome. Não tô falando em nome da Guimarães Motos, não, tá? Eu tô falando em meu nome. Como cliente. Não tô falando em nome da Guimarães Motos, porque a Guimarães Motos pode falar o nome dela mesma. Olha isso aqui. Olha essa bosta. Presta atenção. Essa é a mesma... É o mesmo modelo da Psyduck. Pra quem não sabe o que é Psyduck, se lasque. Vá procurar aqui no canal. Não sabe, não conhece. Caiu de paraquedas aqui agora. Olha aí. Vai pesquisando. Esse vai saber o que é a Psyduck. Pronto. Olha isso aqui. Vestron 650 XT ABS. Aí botão as cores. Essa é a cor da Psyduck. Beleza? Essa moto eu comprei junto com a... Guimarães Motos. Eu e Guimarães Motos. Patrocinadora desse canal. 39.990 em outubro de 2019. Outubro de 2019. Isso aqui pra mim é descaração. 50.950. 20% de aumento. Isso é descaração. Não dá pra aguentar isso. Não tem motivo pra aumentar isso. Ou, ó, financiado, 54.970. Não dá. Aí você vê aqui 50.950. Ô, ô, Suzuki, povo de Jundiaí. Vocês acham que trouxa que vai comprar essa moto? Ô, você que tá pensando em comprar essa moto, você é um trouxa. Não compre. 50.950, você compra. Bota mais dezão. Se você tem cinquenta pra comprar uma josta dessa, bota mais dezão e leva uma incrível Triumph Tiger 900. E eu quero ver, nego, tirar a patrocínia aqui do meu canal. Pode tirar. Rasga o contrato. Falta só um mês mesmo. Tô cagando. Mas isso aí, bicho. Essa zorra aqui não vale. Não vale. Isso é uma piada. É uma palhaçada. 50.950. Aí eu tô dizendo pra você, povo de Jundiaí. Não são as pessoas que moram em Jundiaí, não. O cara inteligente, ele tá entendendo o que eu tô falando. Gente burra vai ficar... Você é de Jundiaí. Você tá chegando, povo de Jundiaí. Aí você é um zé. Pronto. Povo de Jundiaí. Vocês estão bebendo que água com bosta. O dólar não justifica isso, fi. O dólar não justifica... Isso significa ganância. Ganância. Onde vocês querem vender essa moto? Em Bambuluá? No mundo de Alice? Vocês acham que essa V-Strom vale 50.950? Eu tenho essa moto. É maravilhosa. Mas você acha que vale isso, fi? Ô! Vocês estão bebendo água com bosta. Não comprem. Não vale 50.950. 51 mil. Mais frete, vai ficar 51.950. Esse preço é o preço da mil a um ano atrás. Ó! Pega uma Triumph, tá? Ao invés de pegar essa josta aí. Pega essa moto, não. Os caras tão achando que essa moto... Vem cá, ó. O povo de Jundiaí tá pensando que essa moto é a melhor moto do Brasil. Não é não, fi. Viu? Nem Big Trail é. É uma crossover grande. Painel antigo. Você bota mais dezão? Dezão não, novezão. Porque aí tá 51. Mas nove mil você pega a top da Tiger 900. Que vem com um tablet, bicho. Um tablet. Vamos lá? Vamos na Triumph? Vamos. Vamos na Triumph. Bora na Triumph. Eu tô aqui hoje, eu tô com a Macaca. Live hoje vai demorar, viu? Porque depois... Meus convidados, esperem aí, viu? Espera. Também se não esperar que se lasque. Veistron 650 XT a 51 mil reais. Cara. Eu nunca esperei um dia dizer isso da Suzuki, cara. Mas é uma palhaçada. É uma palhaçada. Difícil. Difícil. Eu conseguir vender uma moto dessa pra vocês. E aí, vamos lá. Cês acham que eu tô criticando o meu concessionário, o meu patrocinador? Eu não tô, gente. Gente, os meus patrocinadores que são, que é a Guimarães Motos, eles estão de mãos atadas. E eu estou falando por mim. Eu não estou falando em nome da Guimarães. Pra estúpido pensar. Tá falando... Não tô falando não. Tô falando por mim. Francisco Sepúlveda. Tô falando por mim. Eu, cliente. Eu tenho essa josta desse canal. Eu posso falar o que eu quiser. Respeitando, claro, a pessoa. Mas eu posso criticar a empresa. Posso criticar. E aí, vamos lá. Cês acham que o concessionário, o concessionário que sofre com a lei Ferrari... Cês acham que o concessionário, ele tá sorrindo pra lei Ferrari? Olha, eu tô sorrindo pra lei Ferrari. A lei Ferrari é uma lei muito boa. Ela me beneficia demais. A lei Ferrari é uma lei que me protege. Me faz vender mais motocicletas. E é uma lei maravilhosa no Brasil desde os anos 70. Eu tô muito satisfeito. Olha só o meu sorriso. É assim que o concessionário fala com você da lei Ferrari. A lei Ferrari é uma lei que ferra. Porque o concessionário, ele tem uma quantidade mínima de peças que ele tem que comprar por mês. Ele tem que ter bala na agulha pra poder comprar essas peças. Ele tem que comprar a moto com o preço que é imposto pela concessionária, pela fabricante. A minha crítica é a fabricante, não. A fabricante, nessa zorra, nem fabrica aqui no Brasil. É montada. A montadora. Que é a J. Toledo. A minha crítica é você, J. Toledo. É a você, empresa J. Toledo. Se liga. Presta atenção. Brasileiro não é otário. Tem alguns. Mas nem todos são otários. Não vão comprar essa moto, seus tolos. Não vão comprar essa moto a 51 mil reais. Isso é uma piada. O meu amigo Paulo Laporta estava pra comprar essa moto em dezembro de vocês. Vocês são tão piadistas. Tão comédia. Que vocês perderam. Assim como perderam a venda dessa moto pro Paulo Laporta. Que já estava assim. Putz, eu vou pagar 46 mil na moto. Ele já estava assim. Poxa, 46 mil reais a mais. Aí vocês botam mais 5 mil reais em cima. Vocês acham que o brasileiro é o que? Otário? Trouxa? Palhaço? É por causa do dólar. Mentira. Não é somente por causa do dólar. Mas a ganância é de vocês. Toda empresa tem que lucrar. Mas dessa forma, dando tiro no pé, a gente sai da Suzuki e a gente vai pra Tiger. Pra Triumph. Olha só o preço dessa josta. Nova linha Tiger 900. Um salto qualitativo em termos de funcionalidade para maximizar a aventura em todas as tocadas. Preço a partir de... Quarenta e nove mil e novecentos e noventa. Quarenta e nove mil e novecentos e noventa. Uma moto mais leve, mais alta. Motor mais eficiente. Mais tecnologia embarcada. Mais, 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 mais. Quarenta e nove mil e novecentos e noventa. E aí, você que tá assistindo, você vai pegar uma Vestron? Ou vai pegar uma Tiger? Essa eu deixo com você. Se liguem, povo de Jundiaí. Difícil ajudar vocês a vender moto. Eu liguei pro meu concessionário hoje, pro meu patrocinador, perguntando. Vem cá, vocês vão virar padaria ou vocês vão vender moto ainda? Porque tá difícil. Tá difícil. Porque o meu intuito é vender moto. Porque eles são os meus patrocinadores. Mas, quando isso vem de cima pra baixo, o concessionário não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que acatar a regra de cima. Que é da montadora. Venda a cinquenta e um mil reais essa porcaria. Eu tô esperando amanhã alguém dizer que acabou o contrato. Eu tô esperando. Mas eu tô esperando assim, com a mão na barriga. Venha. Venha, pai. Venha, pai. E coitado do meu patrocinador. Coitado dos concessionários. Coitado de todos os concessionários do Brasil. Suzuki. Que tão, ó, lascados. Você, concessionário Suzuki no Brasil inteiro, cês tá lascado. Cê tá lascado que cê não vai vender moto. Esse aqui é um preâmbulo. Pra cê entender que eu cago. Eu cago pras marcas. Todas. Marcas do Brasil. Eu cago para vocês. Cês querem patrocinar o canal? Podem vir. Vou continuar cagando pra vocês. Agora eu sou um bom vendedor, tá? Eu vendo sua moto. Agora faz direitinho, pô. Faz direitinho. Bota tua moto aqui que eu vendo. Eu vendo, cara. Sabe por que eu vendo? Porque o cara que me assiste, ele fala. Não, o cara fala a verdade, pô. Se a moto for porcaria, mesmo que o cara patrocine, ele vai falar. Se a moto for boa, ele vai falar. Cê entendeu? É isso. É esse recado que eu quero dar antes de você continuar assistindo essa josta desse canal. Tchau.